E aí meus amigos, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo very nice, very nice com vocês. Estamos de volta para mais gameplay de Resident Evil 7. E como prometido no último gameplay, eu falei que só atenderia esse telefonema aí, juntamente com a presença de vocês aqui no vídeo. Porque se trata de uma ligação da Zoe, que é um personagem aí que é bastante misterioso, mas ao mesmo tempo é um personagem que está passando para a gente umas dicas, uns bizus aí, de onde tem que ir, o que tem que fazer, entendeu? Então, eu acho muito importante você acompanhar a jogatinagem aqui com o Grande Gaia, e é para você entender junto comigo também o que está sucedendo aqui nesse mundo sombrio de Resident Evil 7. Vamos atender agora a Zoe, né, e ver o que ela vai mandar fazer. E aí eles estão aqui com vocês, e eles estão mantendo cada vez em companhia. Só deixe eles todos ir. O que você precisa deles? Não, isso é negócio de família, Ethan, e não é sua preocupação, entende? Agora, se você quiser a cabeça, se você quiser ir ao mesmo tempo, e eu vou dar para você. Mas apenas se você participar em um pouco, uh, atividade que eu coloquei. Só para você. Que atividade? Oh, 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 eu sei que você está ansiado, mas não se preocupe, não está indo em qualquer lugar. O primeiro passo que eu preciso que você faça, parceiro, é para você tomar uma pique dentro da caixa no tráiler. F*** você. Bom, então Zoe foi capturada, né, mandou a gente olhar a geladeira, sei que não vai ter nada agradável aí. Olha aí. Caraca, aqui já era uma transformação rolando, né? O porco está esperando você na sala de dissecação. Então eu tenho que ir para a sala de dissecação aqui para frente. Vou até fechar essa geladeira, né? Bom, meus itens aqui, acho que dá para a gente fazer uma frente com os monstriangos que vão estar lá fora, né? A nossa shotgun como está. Cadê ela? Cara, eu acho que eu tenho mais munição aqui de... De 12, mano. Não é possível, cara. Será que eu gastei tanta bala de 12 assim, mano? Isso não está bom não, hein? Isso não é bom. Vou deixar essa pólvora aqui, que eu devo encontrar algo aí para fazer uma junção, uma combinação. E mais o que? Isso é só. Chave. Vou precisar da chave do corpo. Isso aí. Perfeito. Vamos seguir então. Cuidado, que agora deve ter inimigo aqui fora, hein? Todo cuidado e a pouco daqui para frente agora. Cara, eu queria pegar umas ervas aqui, mano. Acho que eu peguei no início do jogo. Deve ter mais não. Então é isso. Vamos para dentro da casa, né? Aqui já coletei tudo também. Já sequei a fonte ali. Então vamos para dentro da casa. O jogo já está dando auto save, então tem coisa aí. Eu tenho que ir para a sala de dissecação. Qual que ele falou, né? Acredito que sim. Ó. Está dando medo, mano. Eu acho que por aqui eu chego na sala de dissecação. Vou até dar mais um save aqui, mano. Não é vergonha nenhuma da variceira. Esse jogo aqui tem que respeitar que a dificuldade dele, mano, é meio fora do comum, sabe? Sem contar que vai ter outros caminhos que eu não explorei ainda no jogo aí. Que agora eu vou poder explorar com as novas chaves que eu peguei, né? Aqui não pode correr, não adianta. Cara, eu vou equipar 12, mano. Não vou esperar tempo ruim, não. Não vou esperar pelo pior acontecer. Olha como é que está escuro aqui dentro, mano. Caracoles. Sinistro, hein? Foi a porta que fechou, né? Caraca, está muito sinistro aqui, cara. Essa lanterna aí do Ethan poderia ter um pouquinho mais de força, né? Só acho isso. Caraca, essa velha. Ainda tem isso, mano. Essa velha sumindo e aparecendo em lugares que a gente não espera, mano. Um dia dá para estourar os miolos dela, cara. Essa velha aí só está servindo para assustar, mano. Pô, está aterrô em quem passa pelo caminho aí. Bom, estamos chegando na sala de secação. Estamos quase lá. Não falo nem nada, cara. Só observo. Não falo nem nada. Só observo. Ele sobreviveu a quatro tiros meus. Sendo que dois foram na cabeça. Passar, ficar só com a doze na mão mesmo. Melhor. Ainda vai ficar só com a doze na mão. Daqui para frente vai ser só mentirada que vai acontecer no jogo agora. Entendeu para notar isso? Apareceu esses inimigos aí. Que já eram chatos desde Resident Evil 1 e 2. Já sabe que vai começar mentirada. É hora do inacreditável futebol clube. Tenso, tenso. Era para mim ter ido com a doze, cara. Bem mole. Aí o policial ainda aí. Primeiro vamos ver se tem algo para coletar aqui. Não tem nada, né, meu irmão? Eu e minha sede. Que prove que é um homem de verdade. Enfri sua mão na garganta desse corpo. Caraca, meu. Isso está igual aos jogos mortais, cara. Muito igual aos jogos mortais. Mais uma chave. A chave da cobre. O bom que agora voou. A chave da cobre, meu irmão, vai ajudar você a encontrar os dois keycores que você vai precisar de joinha na partida. Nós temos aqui. Você tem que ir em seu caminho, Ethan. Caraca, ruim de morrer, hein. Está doido, cara. Está doido, cara. Está doido, cara. Ah, pô, é, pô. Já nasce logo perto de mim, mano. Estou gastando bala, hein. Notando que minhas balas estão indo embora, mano. Obtenha o ingrediente do soro com o Lucas. Encontre dois cartões magnéticos. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou explorar os lugares. Os lugares onde tem essas portas com embrama de cobra, né. Vou destravar essas portas daqui pra frente. É isso que eu tenho que fazer. Cara, eu não peguei a chave. Ela aí, estava usando errada. É essa. Parte nova. Tormento. Não, essa parte... É aquela lá do início do jogo. Ah, mas agora ela vai estar com inimigos, né. Vai estar recheada de inimigos agora. Provavelmente. Ó. Cara, ele não pode nem correr, mano. Fico imaginando os camaradas que fazem speed... Aí, ó. Ele me prendeu na parede pra mim não correr. Já sabia que ia rolar essa safadeza, cara. É foda. Ah, dois sangue, mano. Vai tirar dois sangue mesmo? Pô, aí é demais, cara. Caraca, me caçou até nos confins do universo. Tá doido? Bom, vou deixar esses itens aqui. Não, vou pegar um spray. Minha saúde não está das melhores. Vou dar um save aqui. Caraca, eu tô sem gizua, mano. O jogo não está muito favorável pra mim não, hein. Bom, cadê aquele outro item, cara? Ah, tá. Ele está com a zoe, né. Eu acho que é a cabeça de um feto, se eu não estou enganado. Cara, eu vou guardar umas balas, mano. Estou levando muita coisa comigo, sabe? Muita coisa. Aí tá bom. Aqui não tem nada. Aí embaixo já vai escolher tudo. Agora eu tenho que procurar as portas que tem o símbolo da cobra, né. Parece que é isso daqui pra frente. Ó. É, mas não é pra lá, né. Pra cá. Mas vão ter muitos, né. Ó, temos companhia. Tenso, cara. Tenso. Essas esquivas deles aí que é o problema, mano. Olha lá. Estou dizendo, mano. Eles esquivam muito, cara. Os caras são os reis da esquiva. Aqui por baixo eu acho que já tem, cara. Cara, esse corredor aqui, mano. Me marcou tanto pra dar perseguição daquele velhote lá no início. Que eu já passo aqui nesse corredor já transtornado já no pânico, mano. Vou até aqui por dentro. Já fico esperando. Ó. Cara, eles não cansa de esquivar, mano. Que ódio. Desperdício muito a bala, mano. Ah, não acredito. Aí ele volta agora com a energia toda restabelecida. Quer valer? Ele vai aparecer na minha frente com a energia recuperada. Olha lá. Dizendo. Resumo da brincadeira. Seis balas gastam só nele. E digo mais. Não é pra cá o lugar onde eu tava querendo chegar, não. É lá pra cima, pelo visto. Emblema de cobra. Caminho novo, né? É, caminho novo. Olha quem tá ali, já olhando pra mim, já. Bom, primeiro tá são as munições. Que isso, cara? Que ele ficou olhando ali e não pegou. O relógio. Mas eu não vou seguir por aqui ainda, não. Vou... Eu vou sair. Vou procurar mais portas. Opa, tava querendo isso. Que isso? Opa, 12, mano. Que maravilha, mano. Tá de dar um tiro nessa velhota, mano. A pessoa não precisa nem entender muito desse jogo aqui pra... Pra se ligar que tem algo de errado com essa velhota, né? Ela é muito suspeita, cara. Muito estranha. Ela é praticamente a única inatingível aí. Dessa família aí que tá criando todo o caos aí no jogo. Vamos lá. O que que nós vamos fazer agora? Foto de tesouro? Ué. É, nessa localidade aí. Escondi algo legal aqui. Tenta achar se puder. Ah, mano. Tô mais preocupado com o esposo. Mas primeiro eu vou... Ver se tem outra porta com um emblema de cobra aí. Que eu acho que tem. Depois eu vou ali e faço o puzzle que é do relógio. Eu sei que desse aqui de paraquedas que tá esperando pra saber como é que... Resolve o lance do relógio. Só aguarde um momentinho que o ganho já vai lá. Até a chave assusta, cara. Parece que é alguém com uma faca, enfiando uma faca em alguma coisa. E aí? Ah, peguei já. Cara, minha escopeta tá melhorando, hein. Começando a melhorar minha artilharia de novo. Galeres. Um file. Que eu chamo de memorando. Ar-condicionado. Eu vi algo ali brilhando. Aí... Uma de sua. Troféu. Esse troféu vai me dar algo. Olha lá. Aí vai acontecer isso. Aí desce uma escada ali. Bom. Uma escolher tá pra nós fazer. Uma bola. É. Uma simples bola. Outro troféu. Não tem nenhum switch nele pra prender. Pra apertar. Sempre é bom ficar olhando. Vai que tem algum switch aí. Mas é mais memorando que eles estão me informando ali. Estão me dando pistas. E é só. Agora a gente vai lá pra cima então. Pra depois a gente descer. E ir lá naquele quarto onde a Véia tá lá. Olha que lugar sinistro, cara. Que lugar sinistro. Eu só tenho três slots. Eu não vou assistir esse vídeo. Esse vídeo aí é pra descobrir um puzzle. Que eu já sei fazer ele já, entendeu? Apesar que tem um pouco da história ali também. Pra quem quer acompanhar a história. Pode ser que seja uma boa. Agora tem que botar o machado ali na frente. Mas peraí. Parece que tem mais coisa pra cá. Memorando. Um machado de brinquedo. E uma doze de brinquedo. E o meu slot já acabou de novo, cara. Cara, eu vou jogar essa fita fora. Não posso jogar fora. Caraca. Que saco, mano. É a mano. Então eu vou fazer logo esse puzzle aqui. Depois guardar as paradas. E voltar aqui. Esse daqui vai dar uma esquentação de cabeça. Esse daqui vai dar uma esquentação de cabeça. Pô, olha aí. Olha só, cara. Nada a ver. Cara, eu preciso achar primeiro o pé ali do boneco ali. Eu achando o pé. As coisas ficam até mais fáceis pra mim. Mas acho que isso daí vai dar. Olha só, mano. Caraca, o machado, o machado. Em que posição tá esse machado, mano? Porra, eu dei a impressão que ele ia tá assim. Ou assim. Tenso. Pensei que era, não era. Ó, quase, hein. Aí, aí. Que isso, cara. Como não foi aí? Aí, pô. Mais o quê? Ah, tá de brincadeira, mano. Como assim? Não brinca. Ah, pô. Caraca, esse daqui é o mais detalhista, hein. Aí eu ganho uma placa de vídeo azul. Que é chamado de cartão aqui. Bom, pelo menos item chave carrega, né? Aí. Depois eu tenho que pegar uma outra de cor vermelha. Mas o que que nós vai fazer agora? A gente vai descer. A gente vai... Calma aí. Sobe, Ita. Eu ia deixando... Cara, essa 12 aí serve pra mim pegar. Que eu ainda posso trocar ela por... Por algo que melhore minha shotgun ainda, cara. Acho que é uma boa fazer isso, né, não? É uma boa. Não preciso ter pressa, mano. Agora vou num caixote mais próximo. Colocar alguns itens guardadinhos. Esses monstros perturba, né, cara? Eu ouvi um som ali de um monstro ali, mano. Vamos guardar alguma coisa. Começar por você. Nem era pra que ele ia tentar ali ainda, mano. Já tá errado, viu? Isso daqui também vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Fita, então. Menos ainda. Machado de brinquedo. Eu sei onde usa esse machado aí, cara. Mas... Não vou querer fazer isso agora mesmo, né? Tá bom assim. Agora a gente dá um save aqui. E vamos pra... Pra onde a gente tava indo. Estava lá em cima. Aqui ficou uns itens pendentes lá de eu pegar lá. Vamos lá. A Broken. Shotgun. Só, né? Só. Quanto exagero meu também. Eu acho que eu posso colocar essa dose bem ali, entendeu? Posso pegar aquela que tá na parede e colocar essa daqui. E aí, o que que acontece? Eu fico com o modelo de escopeta ainda. Tá estranho isso, cara. O modelo de escopeta... E o modelo... É... Está quebrado e não pode ser usado. E a outra... Não pode ser usada como arma. Agora eu me enrolei, cara. Eu não sei qual que eu tenho que deixar lá agora. Uma eu acho que ela vai me transformar em fluido, né? Era isso? Está quebrado e não pode ser usada. E essa não pode ser usada como arma. Então eu vou colocar essa lá. Será que é isso, mano? Essa é... Não pode ser usada como arma. Mas acho que essa daqui tem que ficar comigo, hein? Mas eu dei mole que eu... Eu deixei o fluido no... No baú, cara. Vou no baú ali tentar transformar em algum item. Vamos ver se dá. Vou equipar um fluido. Caraca, que som. Ah, não acredito, cara. Tu não morre mais. Estava desconfiado, cara. Tinha algo acontecendo. Era isso. Aquele monstrengo ainda está vivo ali ainda. Deixa eu ver se eu tenho um fluido aqui. Amarelo mesmo. Ih, pior que não tem. Não tem. Ah, cara. Essa doce vai ficar aí. Depois eu vejo isso. Tem que adiantar a minha vida. Preciso tentar salvar a humanidade aqui. Aquele monstre ali está bugando, cara. Ele está aparecendo toda hora. Vamos lá. Eu estava lá em cima. Agora eu venho para cá. Isso aí. Agora nós fazemos um puzzle aqui. Esse reloginho aqui. Tem alguma coisa? A mesma hora que todos os outros relógios. Na verdade aqui, cara. Eu já olhei já isso. Já vasculhei. Os relógios da casa. Tudo marca 11 e 15 ou 10 e 15. É um desses dois horários aí. Acho que termina em 15. E vai abrir uma passagem que está ali. Embaixo da cama. Você está vendo ali? Vou apontar para lá. É ali. Vai abrir uma passagem ali. E a gente vai atrás do cartão que resta aí. Aí. Não é? E não é 11 e 15, cara. Será que é 10 e 15, então? Aí. Não falei que era uma das duas coisas? Ou 10 e 15 ou 11 e 15. Aí fecha quando eu vou embora. Sinistro, né? É que é tudo contra o item aqui, cara. Eu vou te embrulhar, né? Ah, eu já peguei de cara a outra plaquinha de vídeo. E uma munite um dia. Shotgun, né? Cara, eu vou precisar de shotgun aqui, hein? Estou achando que eu gastei muita munição, cara. Nessa... Naquela parte lá da velhota lá, cara. Das abelhas. Muita munição perdida. Estranquei. E aqui é tudo novo agora, né? Cara, que parte é essa? Parece que eu estou voltando, cara. Eu voltei sim. Ah, é. Mas era para voltar mesmo. Que agora eu tenho a... O que é o nome? Eu tenho as duas placas, né? E agora eu preciso voltar para... Ih, vai ter um link aí, cara. Tem um daquele monstrinho ceboso aí, ó. Aí. E não adianta que ele prende, viu? Ele prende eu na parede. Para poder me atacar. Muita safadeza, mano. Muita safadeza. Está aí, me travando na parede. Não vou lutar, não adianta. Aqui vocês não podem ver. Só até aí que vocês podem ver. Abre aí, mano. Eles me atacam aqui na esquina ainda. Caraca, eles são muito... Porra, cara. Chega a ser nojento esses bichos, cara. Muito ladrão, mano. É, mas está no esquema ainda. Eu não vou precisar gastar... Mas está fluido, não. Vou guardar meus fluidos. Agora a gente vai lá para fora, né? Tem que ir para fora da casa. Mais telefonema. Agora é do Lucas, não é mais a Zoe. E aí, amigo. Lembre-se. Esses dois carros vão te dar para fora. Não se estarei tarde agora. Deixa eu falar com você. Não, não, não. Você tem que aparecer primeiro. Você não esqueceu onde está a festa, você? Você pode entrar na porta. Então, vamos lá, cara. Bom, ele falou que eu ia ter companhia, né? Ai, de ter feito. Primeira espécie. Carrega logo. Pô, esse bicho está muito chato, cara. Está doido. Levou muita bala minha, mano. Tem outro, hein. Olha que tem outro. Cara, eu estou gastando muita munição com esses bichos, mano. Melhor ficar com a minha 12 mesmo de humilde, que esses bichos aí não... Na hora, hein. Se eu estou de beretinha, ele ainda ia conseguir me mandar o ataque aí, mano. Cara, eu estou ficando com pouco item, mano. Isso está me preocupando. Aqui um fluido para fazer... Aqui. Estava precisando de você. Ah, tá. Vou tentar com aquele fluido ali, transformar aquela doce quebrada em alguma coisa. Vamos ver se tem como. Olha ela aqui. Vamos testar. Se eu não der, pelo menos eu testei. Não deixo. Então vamos transformar você em... Um munite, mano. Caraca, só vem em bala para... Arma de mão, mano. Acho que tudo bem. Dá para... Tem mais munição aqui, não tem? Tem aqui. Estou com munição para caramba. É porque eu guardei, cara. Agora, esses suprimentos vão ter que ficar aqui. Eu tenho certeza que serão muito úteis. Chave da cobra, vou guardar. Chave do corvo também. Isso é só. Agora a gente dá um save aqui. A gente prosseguir para a próxima parte. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. E se não, o vídeo fica muito longo, né, meus amigos? Eu vou bater bastante emoção por hoje. E pôs o meu solucionado. Gaia agradece a você que esteve aqui até agora. Fortíssimo abraço. E até a próxima jornada. Valeu. Tchau. Tchau.